Como é que é? Quem vai me ligar com a Mariana? A Mariana não chega com a Mariana. Não, deixa eu estar aí. Vou te ajudar a Mariana. A Mariana está com a Mariana. A Mariana está com a Mariana. Espera. Ela vai com a Mariana, não é? Ilha da Maldon. Espera. Para o Mariana está aqui. Espera. Deixa eu ver... Espera. Deu novo a Mariana. Espera. Espera.